Olha pessoal, tive 15 bilhões a menos para cuidar da cidade, mas acredite, eu fiz o melhor que eu podia. Reabrimos os restaurantes populares e servimos mais de 4 bilhões de refeições. Para muita gente, esta é a única refeição do dia. A garantia de vencer a fome. Vendo aqui é bom, o almoço também é gratificante. Aqui a gente come todo dia. Um prato de comida deles por 2 reais, isso não é pago. Obrigado.